Seja todos bem vindos ao canal do Vaqueiro Hoje eu estou fazendo um vídeo para vocês Vou estar mostrando aqui O boiódromo O que seria o boiódromo? O boiódromo é uma pista de rodeio Eles reformaram aqui, deu uma reformada Você está vendo aqui, essa pista de rodeio O boiódromo fica localizado aqui na cidade de Cajamar São Paulo Estou mostrando aqui para vocês Isso aqui são os currais Os currais feitos de Todo de aço Aqui Este local É o embarcador Onde o pessoal desembarca Onde chegam os caminhões Para embarcar e desembarcar os touros Então ele chega aqui O caminhão encosta O caminhão encosta bem aqui E o touro vai descer Os touros Eles vão descer, vão ficar nessas repartições aqui Que são os currais Na verdade está em inacabada Você está vendo isso aqui, galera? Este vão aqui Antes não tinha este vão Antes seria uma espécie de palco, né? Seria espécie de palco Na verdade o rodeio daqui de Cajamar foi o adiado, né? A respeito que vocês já bem sabem Isso aqui foi reformado, ó Está mostrando aqui, ó Isso aqui é o brete Onde que o peão fica, né? Aqui o boi vai passar aqui, ó Por aqui, ó Ou do lado esquerdo Ou do lado direito, né? Aí o peão vai subir e nascer aqui, ó Vou mostrar para vocês onde que fica o brete Ó, galera Como vocês estão vendo A obra não acabou ainda, né? Está indo acabada Mas resolvi vir aqui e fazer este vídeo Aqui, ó Aqui o touro, né? Aí eles vão fechar ele aqui, ó Fechou ele aqui Então Como eu estava falando para vocês Agora eu arrumei uma câmera mesmo Como vocês já viram lá na televisão, né? Então Fica o Eu esqueci o nome Ele vai abrir a cancela, claro Com a corda Com toda a proteção Aí o peão já está em cima do touro Ele vai só abrir a cancela E o marruco vai sair pulando É, só fazer uma demonstração para vocês É, suponha Suponha que o vaqueiro Suponha que o vaqueiro é o peão De rodeio Ó Você tem que pausar Suponha que o Suponha que o vaqueiro é o peão de rodeio Ele vai montar Ele vai subir aqui, ó Ele vai subir Aqui, ó Suponha que o touro está aqui Ele vai montar Vai segurar, ó Segurou aqui, ó Quebrou para trás O canceleiro aqui Isso aqui se chama cancela O canceleiro vai abrir o touro Vai, ó Vai para lá e o peão Espora aqui, espora lá E o touro vai sair pulando E só a galera aqui E só a galera cantando e gritando É campeão, é campeão Charles é campeão, é campeão E aqui, ó Isso aqui é a arena Isso aqui é toda a arena de rodeio Né Tá muito bonito aqui Apesar que tá Que não acabou ainda Olha para vocês verem É Agora o rodeio ia ser Seria aqui agora em maio, né Mas foi cancelado Foi para o mês de novembro Tem essa parte aqui, ó Ela está dividida aqui, ó Até lá no topo Vou subir lá em cima Para estar filmando Para você estar vendo Conhecendo aqui a arena Arena de rodeio Boiódromo de Cajamar Essa aqui é toda É a toda vista aqui do alto Das arquibancadas Olha para vocês verem Como que ficou bonito Antes estava tudo mal trapilho Gostei aqui da Como ficou o boiódromo A arena de Cajamar Essa aqui é a visão De quem está aqui em cima Aqui, ó Vai ver, ó O brete lá embaixo A arena Bem lá no fundo, ó Você está vendo Tem um estacionamento É Tem um estacionamento Amplo Você está vendo aquele ginásio Também faz parte aqui Do parque de exposição No boiódromo de Cajamar Espero que vocês gostem do vídeo, né Que veja até o final Só tenho a agradecer a vocês Pelo carinho, né Pelo carinho que tem pelo vaqueiro Por ver os meus vídeos Agradeço mesmo de coração Muito obrigado Espero que vocês gostem Quem não conhecia É Agora está conhecendo aqui O boiódromo de Cajamar Onde tem o O segundo maior rodeio do Brasil Como vocês sabem O primeiro maior rodeio do Brasil É Barretos O segundo é Cajamar É Ficou um tempo parado devido, né Vocês sabem, né Agora parece que vai voltar Essa aqui é a nossa arena De rodeio ao boiódromo de Cajamar Muito obrigado pelo carinho Pela atenção Se você não é inscrito no canal Inscreva-se Aperta o sininho Para receber as notificações Os próximos vídeos Vaqueira agradece Tchau, obrigado Obrigado Ah, olha aí Está aparecendo o sonda pela Fernanda Ela por último Tchau Tchau